Tô aqui em Miramar, as instalações aqui ó, do Miramar Surf Camp Nicaragua, boas ondas, galera agora vai pegar um barquinho ali, que já tá esperando ali no outside, vai pra uma praia próxima aqui chamada Salinas, um beat break, bons tubos, é isso, vamos acompanhar o que a gente tá indo pra um pico agora que sabe que é Samuair, irmão de Manuair. Música